Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin, Diego Consimo aqui na área. Meus queridos, semaninha promete aí, vamos buscar os 25 mil dólares essa semana? Vamos falar sobre isso neste vídeo, mas antes de mais nada, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E galerinha, quero compartilhar uma coisinha com vocês, tá? Vocês sabem que a gente traz aqui conteúdo gratuito, de qualidade, nós mapeamos todo esse movimento do Bitcoin desde o final do ano passado, aliás, a gente já estava com uma previsão para conseguir iniciar um processo de reversão em 2023. A gente já debateu bastante isso, trouxemos aquela análise de halving do Bitcoin, trouxemos análise técnica indicando que o Bitcoin estava prestes a começar a recuperar, trouxemos também informação e dados on-chain, ou seja, estamos vendo isso. E, claro, nós entramos, passamos muitos sinais aí para os nossos membros aí, nossos alunos do plano VIP. E galerinha, quero compartilhar um pouquinho com vocês. Bora lá? Rapidão! Galerinha, isso daqui é... foi o último alvo batido, foi ontem, né? Hoje, na verdade, bateu aí 5% na XPR, mas eu vou passar rapidinho só para vocês verem. Ó, 40% de lucro, 2%, 10%, 20% na EGLED, 10% LTC, 40% no Bitcoin, 40% no Ethereum, Matic 5%, só para vocês verem a quantidade de sinais. Ó, isso é de sexta para cá. Ó, tomamos dois stopinhos, três stops apenas o mês inteiro, tá? E foram muitos sinais, muitos sinais que nós passamos desde o final de dezembro e só tomamos três stops. A gente está com 90% de taxa de acerto, tá? Nos sinais. Olha a quantidade de alvo batido dos trades que a gente foi passando, ó. 14 de janeiro, ó. É só alvo batido, meus queridos. Só alvo batido dos sinais. E isso daqui, galerinha, só da Binance Spot. Ainda tem mais sinais que são da Binance Futures, ó. Janeiro, olha isso. Ó. É, meus caros. E aí a gente pega e vamos dar uma olhadinha na Binance Futures. Galera, Binance Futures a gente tenta ser mais cirúrgico, ou seja, menos sinais, né? A gente passa menos sinais, mas a taxa de acerto e o lucro é muito maior porque a gente opera alavancado. Passamos 10 sinais, dois stops, dando 80% taxa de acerto. Lucro médio por trade de 51% em cima da operação e taxa de acerto de 80%. Coisa linda, né? E aí? Não está no plano VIP ainda por quê? Pô, Diego, é só sinal? Não, não é só sinal. São duas lives diárias onde a gente passa orientação. É mais ainda área de suporte que nós atendemos os clientes. Você pode solicitar análises. Ou seja, está querendo que a gente analise um gráfico? A gente vai lá e faz análise para você. Está querendo que a gente corrija a sua análise? Fazemos isso também para você. Além de todo o resto do conteúdo que a gente tem, área de NFTs, área de novos projetos, gemas criptos e tudo mais. Então, não perca tempo. Clica no link aí abaixo, conheça nossas soluções e assina o plano VIP. Não vai se arrepender. Galerinha, bora lá então. Vamos falar do nosso querido Bitcoin. Gente, seguinte. Bitcoinzinho rompeu gostosinho. Rompeu gostosinho. A LTB de longo prazo, que vem lá do topo do 70k praticamente. E ele rompeu a LTB. E agora, Diego, para onde que a gente vai? Galerinha, como vocês podem ver, a gente está com um candle gigantesco semanal. Esse é o segundo candle semanal e estamos indo para a terceira. Possivelmente, terceira semana, a gente vai testar essa região dos 25 mil dólares. Tudo indica que nós vamos para isso. Por que tudo indica que nós vamos para isso? Por causa desse carinha aqui. Olha esse MACD. Possivelmente, essa semana, essa semana ou na próxima, a gente já vai conseguir ter a nossa primeira barra do histograma positivo. Diego, mas seu MACD está diferente do meu. Sim, eu uso o MACD lento. Quando o meu cruza a compra, é confirmação de compra. O meu, como eu uso ele mais lento, ele demora mais para confirmar os movimentos. Só que o meu, quando ele confirma o movimento, pode confiar que o movimento é real. Aí a gente tem RSI acima de 50. Aí nós temos o quê? OBV rompeu aqui, está dentro de uma LTA, rompeu a LTB que tinha aqui no movimento anterior e está dando sequência. Então, está lindo no semanal. Esperamos que ele venha testar essa média de 200 e a média de 50 aqui na região dos 25 mil dólares. No gráfico diário, como que está aqui o Bitcoin no gráfico diário? Meu MACD já cruzou compra, está bem acelerando, ou seja, está entrando muito volume. Destaque aqui é para o seguinte. Pô, Diego, mas já está dando divergência bearish no gráfico, né? Se a gente for no diário, está dando divergência bearish. Dois topos ascendentes e aí a gente olha o RSI cada vez mais baixo. Sim, por enquanto sim. E aí você olha o OBV cada vez mais baixo. Diego, isso vai virar uma divergência bearish. Pode virar uma divergência bearish e entrar em correção? Pode, pode. Mas eu acho que a gente vai até 25 antes disso acontecer. Daí você fala, nossa, Diego, divergência bearish, ele vai vir para fazer fundo em 8? Sinto muito. Tu foi enganado pela galerinha aí, pelos gurus que ficou falando de 8, tá? E agora estão falando que é 50, tá bom? Sinto muito. Seguiu o cara errado. O que acontece na divergência bearish é o seguinte. O Bitcoin subiu 50% já. Então, quando começa da divergência bearish, ele vem uma correção para dar continuidade no movimento. Até porque já rompeu a LTB. As médias estão cruzando. Só que essa divergência bearish ainda pode ser invalidada. No momento, parece que vai virar divergência bearish. Só que, olha aqui. Se eu romper essa LTB e vir fazer um topo igual a um topo mais alto que o anterior, invalidou a divergência. O movimento continua de alto. No OBV, se romper aqui essa região do OBV, esse topinho aqui, ele vai buscar topo ou um topo mais alto. Invalidou a divergência bearish. E aí você fala, divergência bearish? Opa, vamos dar uma olhada no MACD? O MACD, o histograma está topo cada vez mais alto, assim como o preço. E o histograma atual, né? Essa região aqui dos últimos dias está cada vez mais alto. Ou seja, no MACD não está apontando divergência bearish. Então, a gente tem dois indicadores, OBV e RSI, com possibilidade de divergência bearish. E o MACD não confirmando isso. Vamos aguardar, por quê? Porque está entrando volume. Quando você entra volume, pode ter validação. Então, nesse momento, o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos ter em mente o seguinte, tá? Como vocês podem observar, no OBV em 4 horas, nós não temos divergência bearish no H4. No RSI, nós temos esse topo mais baixo que esse, tá? Só que se a gente observar, a gente tem uma LTB aqui. E essa LTB, ela também segurou o preço dessa LTA anterior. Então, perdeu a LTA, encontrou o fundo aqui na região de 50 da RSI, voltou a testar essa LTA aqui por cima, ó. Voltou a testar essa LTA por baixo, ó. Primeiro toque, segundo toque, bateu na LTB também, criou a LTB e rejeitou. Só que nós temos fundos ascendentes. Ou seja, ou seja, o que pode acontecer? Se esse RSI vir aqui testar essa LTB e romper, romper essa LTB, ele vai vir com tudo pra cima. Invalida a divergência bearish também. Além disso, o que nós temos? Nós temos esse MACD. Esse MACD, ele tá vindo pra querer corrigir. Daí você fala, nossa, Diego, já era, vai capotar. Se entrar volume, essa linha azul inclina pra cima e dá sequência no movimento. Então, o que nós temos que ficar de olho nesse movimentinho? Temos uma LTB no preço. Se romper 23.100, ele vai tá com o alvo onde? Se romper 23.100, o alvo tá em 25. E aí, na região de 25, nós esperamos uma correção. Então, nesse momento, a gente tem que ficar ligado em duas situações, tá? As situações são essas. Ficar ligado aqui, ó. Possível regiãozinha aqui, ó, de suporte, tá? Possível região de suporte. Eu diria que é essa daqui, ó. Região de 22 a 21,800. Destaque ainda, o seguinte. O que antes era uma resistência, que era essa região de 21,5, essa região agora se torna região de suporte. Então, o que pode acontecer? Como vocês podem ver, a média de 50 períodos de 4 horas já está aqui em 21,600, 21,5. Vamos deixar 21,5 pra arredondar. Ou seja, agora é um baita de um suporte. Pode acontecer do movimento fazer isso, ó. Um A, B e vir uma onda C pra baixo. Diego, será que vem lá em 21,600? Eu acredito que talvez até não. Pode ser que ele venha aqui nessa região de 22 e daqui de 22 já jogue pra cima. Então, agora nós temos dois pontos de atenção. Ficar de olho nessa região, nessa entrada de 23 e 100 e ficar de olho nessa região de 22 mil dólares, tá? Essa regiãozinha de 22 mil dólares pode ser o fundo pra ir buscar 25. Ou se romper essa região de 23 e 100, deve estar indo buscar direto também a região de 25. E por que que poderia ser isso, né? Se a gente for observar, o Bitcoin já testou qual região? Já testou a região de 382 de Fibo. Ou seja, num hype que está o Bitcoin, uma correção de 382 é válida. Ela pode dar continuidade no movimento e buscar lá os 25 mil dólares. Perfeito? E para finalizar, vamos dar uma olhadinha como que tá agora a análise onshame, meus caros. A análise onshame tá linda, 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 linda. Olha o preço realizado, como que o Bitcoin tá se comportando. Já pivotou, fez mais um pivôzinho, ó, pivôzinho e já tá acima do preço realizado. Ou seja, e eu já cansei de explicar. Preço do Bitcoin abaixo do preço realizado é acumulação, é compra. Preço do Bitcoin cruzou o preço realizado pra cima, tá iniciando nova tendência. Aí a gente consegue confirmar isso pelo Roder Ratio também, da análise onshame, que mede, né, as carteiras aí de holders, né, faz uma métrica. E aí como que nós estamos? Pivô de alta tá rompendo a zona de acumulação. Ou seja, preço saindo da zona verde tende a ir pra cima. Aí nós temos o Z-Score, né, o MVRV. Olha como que tá esse MVRV. Pivotou, foi pra baixo, pivotou, foi pra baixo, fez pivô de alta, foi pra cima. Ficou testando essa região de resistência, que é a região de capitulação, né, e já rompeu. Ou seja, rompeu bonito o MVRV. E só um detalhe, todas as vezes que o MVRV vem aqui no fundo dessa zona verde de acumulação e sai dessa zona verde, ele inicia uma nova tendência. Foi assim pós-Covid, foi assim 2019, foi assim 2015, foi assim em 2012. Ou seja, o passado não é uma certeza, né, acontecimentos passados não é uma certeza de uma repetição futura. Mas, por padrões passados, ele gera uma probabilidade de movimentos futuros. Então a gente não tem certeza que tá se repetindo. Mas, de acordo com o passado, tem uma grande possibilidade de nós estarmos iniciando de fato uma nova tendência de alta, tá? Na minha visão, nós já iniciamos. Pra mim, a gente já iniciou. A gente já falou sobre isso, ninguém no mercado tava acreditando numa reversão do Bitcoin, nós estávamos e já tá revertendo, já era. Belezinha? Bom, meus queridos, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa seu like aí, seu comentário. E se não tá no plano VIP ainda, vem logo, tá perdendo tempo e dinheiro, tá? Simples. Quem entrou no final do ano no plano VIP, pagando o plano anual, esse mês já pagou o plano do ano inteiro. Em 23 dias já pagou o plano VIP anual. Só com o trade que a gente passou. Vai ficar de fora? Tá perdendo dinheiro. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí